E aí do portão da Basílica agora, agora eu vou atravessar aqui. E aí do portão da Basílica. Olha, o chuchu está em torno de R$20. Aqui na Alarefe vocês vão encontrar também. Vou deixar um abraço para a Beatriz. Vamos caminhando, começando aqui mais. Um vídeo para esse dia maravilhoso. A voz. Vou deixar um abraço para a Marli. E aí do portão da Basílica. 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 Já manda outro abraço para o Vander, o Oliveira, que está sempre participando do nosso vídeo, Elisete Alves. Aqui eu estou perto da ala F. Belezinha, pessoal, com vocês? Estamos juntos. Isso tem que fazer agora aqui na feira. Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês hoje. Vamos caminhar aqui. É um dia de muito sol, virar canto. Aqui, olha. A ala FGL do outro lado. A camisa de blusinha, R$20. Resolvi acabar retornando. Vamos embora. É caldo e cana, pertinho aqui da ala F. O restaurante está tudo lotado hoje. Estou só almoçando. Estou caprichado hoje. Estou embora também. Estou na hora de almoçar. Estou brincando. Tava ser um 10 reais Tava ser um 10 reais. Lembrando aqui, estou na ala F ainda. O restaurante é lotado hoje São vários restaurantes aqui desse lado de cá Pessoal só esperando pra ir embora Só enchendo o porta-malas Nas lembrancinhas levando a parecida Vim lá de baixo Pessoal, encerrando aqui então esse vídeo Por muito tempo você chegou aqui Curta, comenta, compartilha Se inscreva e... Tchau E aí 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 E aí